A revisão do FGTS será paga de forma automática ou eu preciso mesmo entrar com essa ação judicial? É sobre esse tema que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista e hoje aqui no nosso Dica Trabalhista eu quero conversar com vocês uma questão que tem sido levantada por muitos trabalhadores. Doutor, afinal de contas, eu preciso entrar mesmo com essa ação judicial? Se o Supremo Tribunal Federal reconhecer lá na DI 5090 o direito dos trabalhadores terem a revisão do FGTS mesmo assim eu ainda tenho que entrar com a ação judicial? Por que a Caixa já não paga tudo de forma automática? Por que já não deposita direto para o trabalhador a revisão do FGTS? Até porque se o STF reconhecer o direito é um direito assegurado para o trabalhador mesmo assim eu ainda preciso entrar com a ação judicial? É sobre essa questão que nós vamos tratar no nosso vídeo de hoje. Se esse conteúdo é importante para você, se esse conteúdo é relevante para você se inscreva aqui no nosso canal. Aqui falamos tudo sobre os direitos trabalhistas e você trabalhador não pode perder este conteúdo. Deixe seu like para que esse vídeo fique relevante e chegue para outras pessoas. Quer conhecer melhor nosso trabalho? Nos acompanhe no nosso Instagram, arroba Galate Advocacia. Meus queridos, trabalhadores de todo o Brasil têm entrado com a ação judicial pedindo a revisão do FGTS, pedindo a revisão dos valores depositados do FGTS a partir de 1999. A princípio, muitos trabalhadores não estavam entrando com a ação judicial até porque alguns advogados têm cobrado para entrar com essa ação. Por conta disso, comecei aqui no canal uma sequência de vídeos ensinando você, trabalhador, a dar entrada na revisão do FGTS sem advogado e sem ter custo algum. Por conta disso, muitas pessoas já conseguiram, já entraram com a ação judicial. Nos vídeos nós te ensinamos o passo a passo, separar documento, montar petição, montar planilha, encaminhar o processo para o juiz. Todos os vídeos estão aqui na descrição. E aí surge o questionamento de muitos trabalhadores. Eu tenho percebido que essa é uma dúvida muito recorrente. Doutor, por que a Caixa não paga de forma automática? Por que eu tenho que fazer toda essa burocracia e entrar com essa ação judicial? Se é um direito nosso, se é um direito do trabalhador, por que tem que entrar com essa ação? Então é isso que eu quero conversar aqui com vocês nesse vídeo. E é importante observar que os meus posicionamentos são todos embasados na legislação. Então aqui a minha análise é técnica. Se você está querendo uma opinião sem fundamento, se você está querendo um machismo ou qualquer coisa nesse sentido, você está no canal errado. Aqui a minha ideia é trazer para vocês uma opinião técnica. A minha missão aqui é trazer o máximo para você de embasamento técnico para que você, trabalhador, possa tomar as suas decisões. E a nossa missão aqui é informar trabalhadores dos seus direitos trabalhistas sempre de uma linguagem, sempre tentando trazer uma linguagem simples e didática para que você, trabalhador, não só tome conhecimento, como também possa exercer os seus direitos e possa exercer a sua cidadania. Meus queridos, vamos aqui para a lei. Essa lei é a lei 8036, é a lei que trata do FGTS. E para responder se a Caixa vai pagar de forma automática ou não, temos que necessariamente passar por ela. Olha só, meus queridos, essa lei traz lá no seu artigo 13 os depósitos efetuados nas contas vinculadas, conta vinculada ao FGTS, serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização, juros de 3% ao ano. Então aqui, meus queridos, traz aqui como é que fica a correção do FGTS. E aí vem na lei 8.177, no artigo 17, a seguinte disposição. A partir de fevereiro de 1991, o saldo das contas do FGTS passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1º observada a periodicidade mensal para remuneração. Doutor, por que você trouxe para mim esses dois artigos, o artigo 17 da lei 8.177 e o artigo 13 da lei 8.036? Por que, meus queridos, na lei 5090, que é a ação onde está tratando se é constitucional ou inconstitucional, o índice de correção TR, ela busca justamente invalidar esses dois artigos de lei, o artigo 13 caput da lei 8.036 e o artigo 17 caput da lei 8.177? E veja, meus queridos, esses dois artigos de lei que validam a TR como índice de correção do FGTS. Logo, meus queridos, atualmente, a Caixa Econômica Federal faz a atualização dos valores depositados no seu FGTS com base na TR, com base nesse índice de correção TR, que é um índice muito baixo, com base no que está na lei. Então, hoje, esses dois artigos de lei, o artigo 13 da lei 8.036 e o artigo 17 da lei 8.177, validam a TR como índice de correção do FGTS. Logo, ao menos que isso mude, ao menos que o Supremo Tribunal Federal declare que a TR é inconstitucional, que ela é inválida para a correção do FGTS, a Caixa Econômica Federal está seguindo a lei. Está na lei hoje que a TR é o índice de correção do FGTS. A TR, há muito tempo, não vem acompanhando a inflação? Sim. A TR, a partir de setembro de 2017, está zerada? Sim. Logo, você, trabalhador, não está tendo correção dos valores depositados no FGTS? Sim, e é exatamente isso que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que esse índice de correção é muito baixo e, por conta disso, os trabalhadores têm direito a um índice de correção que melhor reponha os valores depositados no FGTS. Agora, o que você tem que saber, o que você tem que observar é que hoje a Caixa Econômica Federal está seguindo a lei. Logo, quando o Supremo Tribunal Federal, caso ele reconheça o direito dos trabalhadores à revisão do FGTS, ele vai declarar que essa taxa é inválida. Entretanto, só vai receber quem entrar com a ação judicial. Por quê? Porque até o momento, até a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Caixa Econômica Federal aplicou a lei. Por conta disso, o pagamento, na minha opinião, como advogado, na minha opinião, observando essas questões que eu estou te passando, observando a lei, observando a DI 5090, é que hoje está sendo aplicado a lei. E se o Supremo Tribunal Federal reconhecer a inconstitucionalidade da TR, só vai receber quem entrou com a ação judicial contestando isso daqui. Quem não está contestando isso daqui, não vai receber. É essa questão que eu quero trazer para vocês, e essa questão que eu defendo, que infelizmente quem não entrar com a ação judicial, na minha opinião, não vai receber o pagamento automático da revisão do FGTS. Poxa, doutor, mas é um direito nosso. Poxa, doutor, eu não concordo com isso. E eu dou toda a razão para você. É um direito do trabalhador a ter um índice de correção do FGTS justo? Sim. É cansativo, é burocrático de fazer uma revisão do FGTS? Também concordo com você. É sim. Entretanto, você também tem que concordar comigo, que agora você tem que concordar comigo, que hoje a Caixa Econômica Federal está seguindo o que está na lei. Poxa, doutor, mas a lei é injusta. Como que você contesta uma lei injusta? Brigando na justiça, entrando com uma ação judicial, contestando, olha, e essa correção do FGTS está errada, o valor está baixo, isso daqui não pode acontecer. Essa lei é injusta, essa lei está prejudicando trabalhadores. Como que você faz isso? Entrando com a ação judicial, contestando essa aplicação da lei. Doutor, mas e quem não contestar? E quem ficar parado, esperando a coisa acontecer? Na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer a revisão do FGTS apenas para quem entrar com a ação judicial. Até porque, se reconhecer para todo mundo, pode quebrar a Caixa Econômica Federal. Estamos em tempos de pandemia. O governo distribuindo dinheiro com uma série de benefícios. Então, na minha análise, a decisão do Supremo Tribunal Federal vai ser política. vai levar em consideração essas questões. E você, trabalhador, que não contestar essa lei injusta, na minha humilde opinião, não vai vir assim de uma forma tão fácil. Isso não vai vir para você de bandeja. Você tem que buscar os seus direitos na justiça. Mas o direito não socorre quem dorme. Infelizmente, trabalhadores que não se movimentarem, que não entrarem com a sua ação judicial, mesmo que o Supremo Tribunal Federal reconheça o direito, eu não vislumbro a possibilidade da Caixa Econômica Federal fazer o pagamento de forma automática. Diferente dos lucros do FGTS. Os lucros do FGTS, olha aqui, no parágrafo 5º do artigo 13. Vem lá no parágrafo 5º. O conselho curador autorizará a distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS. E aí vem aqui a tela e traz aqui o prazo para pagamento. Aqui a lei está bem clara, dizendo que vai ter a distribuição dos lucros do FGTS e que ela tem que ocorrer até 31 de dezembro do exercício base. No caso do FGTS, não tem nenhuma lei tratando hoje que a terra é inconstitucional. E quem não brigar na justiça, quem não for atrás dessa revisão, eu entendo que não vai ter o seu pagamento de forma automática. Doutor, mas é injusto. Doutor, mas é cansativo. Doutor, mas eu não concordo. Tudo isso eu entendo e até dou razão para vocês. Entretanto, a minha análise técnica, o meu posicionamento técnico que eu trago para vocês é esse, de que não vai ocorrer o pagamento automático. Respeito quem pensa de modo diverso, mas essa é a minha opinião com base nesses artigos de lei que eu trouxe para vocês. E para fechar o nosso vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês a última decisão que o Supremo Tribunal Federal analisou a questão da TR, se a TR é válida ou inválida. Veja, Supremo afasta a TR para correção de dívidas trabalhistas e modulo efeito. Isso daqui no dia 18 de dezembro de 2020. Então, na última decisão que o Supremo Tribunal Federal analisou se a taxa referencial TR serve como índice de correção, o Supremo Tribunal Federal invalidou a TR. Logo, existe uma grande possibilidade dos trabalhadores conseguirem essa revisão da FGTS. Entretanto, se você não entrar com a ação, você pode não receber essa revisão. Lembrando que aqui no canal te damos todas as ferramentas. Petição, planilha, separar documentação. Pessoal, está tudo aqui para você poder entrar com a sua ação judicial. E neste caso, eu prefiro pecar pela ação do que pela omissão. Vai lá, entra com a sua ação judicial. Se perder em primeira instância, no juizado não vai ter condenação de custos de honorários. Então, vai lá, entra com a sua ação judicial e fica garantido. Meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.